Essa árvore subsiste por muitos anos. Nós estamos na Praça Paloma, que fica no bairro Paloma, na cidade de Monte Alegre de Minas. De acordo com os moradores mais tradicionais aqui desse setor, essa praça existe há mais de 30 anos. E ainda é o lugar que as pessoas param, ó, pra conversar, pra trocar uma ideia. Já descobri o endereço de onde eu vou tomar café. Como é que é o negócio? Não me assiste de jeito nenhum? Não me assiste de jeito nenhum. Que bom te conhecer. Como é que é o seu nome? Que prazer. Eu chamo Elaine, sou sobrinha do Dr. Walter, sou mora aqui do Monte Alegre. Tem mora no Berlândia. Eita família grande. E aquela lá, quem é? Amiga. É amiga? Eu te assisto, tá bom demais. Estão colocando o assunto em dia. Nós vamos pro Berlândia fazer umas consultas. Eu não sei não, Kevin, eu acho que ela estava falando que nós dois somos muito feios. Nossa Senhora, eu admiro vocês bonitos. Essa praça aqui existe há muitos anos? Essa aqui há muitos anos. E a de lá, que é da perto da minha casa, e fez há pouco tempo. O que está acontecendo? O tempo passou e foram descuidando. Os antigos administradores foram descuidando. E nós esperamos que o atual administrador faça o caminho inverso e valorize a praça aqui do Paloma. Porque dá uma olhada. Olha só, o que um dia foi um banco. O que os vândalos fizeram. Olha o que os vândalos fizeram. O banco dali desapareceu. O outro lá na frente, Kevin, também a mesma coisa. Aqui onde tem esse ginásio coberto no passado era uma quadra. E aí construíram ginásio pra valorizar o esporte aqui e tudo mais. Mas o que que acontece? Descuidaram. Quem é que troca essas luminárias aí? Ah, essas luminárias que eu não sei quem não. Não é responsabilidade dos meninos. Porque se fosse, eles já teriam trocado. O que que acontece, Kevin? Olha, de acordo com informações aqui dos moradores do bairro Paloma, já tem muitos meses que falta energia aqui na praça. Na verdade, não é nem falta de energia. É falta de lâmpadas. Lâmpadas novas. As lâmpadas foram queimando. E ficou por isso mesmo. Ninguém veio fazer a substituição. À noite, dizem que isso aqui é vandalismo puro. Dizem que a meninada pratica sexo livre aqui em cima dos bancos aqui, correto? Meninos de 13, 14, 15 anos. Fumam maconha, fumam crack, consomem outros tipos de drogas, dormem aqui nos bancos bêbados, expõem ao risco pessoas como aquela senhora que você tá vendo ali na esquina. E aí E aí E aí E aí E aí